Nosso compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança Pauta do vídeo de hoje Bikes importadas, peladas, sem grandes componentes Ou bikes nacionais, bem equipadas Esse é o nosso dilema e eu vou tratar disso pegando dois modelos de cada espectro Então eu vou pegar duas bikes importadas A Trek Merlin 6 e a Rock Hopper 29 E vou pegar duas marcas de grife, duas marcas de status E vou pegar duas bikes nacionais A Sense Rock Evo 2021 e a Oji 7.1 2021 Ambas na faixa de 4.900, 5.000 E as duas importadas na faixa de 5.000 também Então todas na faixa de 5.000 E a gente vai tentar discutir esse grande dilema que a gente tem no ciclismo Será que eu invisto grana numa bike de entrada importada e o monto numa marca? Ou, mas com componentes um pouco inferiores Ou eu entro numa bike nacional com menos status Com uma tecnologia diferente Um pouco dispare daquela tecnologia Para não falar inferior Mas com componentes mais sólidos Beleza? Gira a vinheta Que aí eu na verdade já vou aqui para a prática para editar isso aí, pessoal Então eu vou começar com a Trek É a Merlin 6 Ela está aqui sugerida 5.199 Dentro da faixa dos 5.000 que eu me propus Já é o modelo 2021 Um quadro que eu acho muito bonito Eu gosto dessas formas tubulares mais grossas aqui Esse nome aqui em preto bem bacana As soldas são de boa qualidade Eu já vi essa bike pessoalmente Cabeamento interno Não é tapered Então a gente já perde ponto aqui Não é boost Nem o eixo passante E a geometria dela é atualizada A gente vai perceber que a geometria dela é atualizada Caixa de direção já aberta Esse triângulo aqui inferior também Ele já está um pouco mais estreito Só o rack, o alcance dela aqui na frente Que está ainda um pouco curto Para o tipo de pedal que a gente faz Mas então é um quadro que tem uma tecnologia Mas qual que é o ponto fraco dessa bike aqui Em matéria de componentes Então o ponto fraco dessa bike aqui Em matéria de componentes É justamente o que Ela tem um garfo Suntor XCT Que é uma suspensão fraca Fraca, diga-se de passagem Eu já usei Suntor Ela não é que ela é ineficiente Ela é simplesmente um pouco mais fraca Das que eu vou mostrar para vocês E algumas coisas Aro Que é outro ponto Deixa eu mostrar para vocês aqui Quais os itens que eu olhei Eu mantei a minha tabelinha no Excel aqui Então eu olhei o quadro Da bike Só para a gente já ter uma visão geral Para vocês verem o que vocês vão encontrar Especialize Rockhopper Trackmeling Oje Asciência e RockEvo Quadro Eu usei Os critérios Cabeamento interno Geometria Tapered Tapered Boster Status Esse ponto aqui é muito importante Quando você compra uma bike de marca importada Então você pega aqui a track Ela tem status Ela tem cabeamento interno Tem uma geometria legal Mas ela não tem materiais assim muito especiais Ela não é Tapered Ela nem é Boster Ok? Eu olhei os cubos Fórmula Esses cubos Fórmula Eu não conheço Na dúvida Eu não vou pontuar E nem tirar ponto Agora aí vem o ponto fraco dela Né? Eu até coloquei aqui na minha planilha Coloquei de vermelho aqui A transmissão dessa track Merlin Ela é o ponto fraco dela Um Shimano Autos M315 De 8 velocidades Então Ela tem 16 velocidades Porque o pé de vela dela é 3622 Tá? Esse Shimano Autos aqui Ele é frágil? Não Ele é muito robusto Vou mostrar a foto para vocês aqui Ele é muito robusto Esse aqui Então ele já é bem antigo Diga-se de passagem Eu tive esse Shimano Autos Fiz altos pedais com ele Esse K7 aqui também Ele é um K7 Um dos primeiros De 8 velocidades E a configuração dele De transmissão Ela ainda Ela vai Por ser 16 marchas A gente sabe que O farol Para a gente hoje O farol Para a gente É Ter coroa única Depois que você experimenta Coroa única Meu filho Fica difícil você Mesmo Eu Que Todo mundo conhece Meu ciclismo Que acompanha o canal Fica muito difícil Você ter duas coroas Então das duas coroas Você tem mais esse câmbio Você tem mais um passador Você tem mais cabo Né? Então é complicado isso O caminho Nenhum futuro É uma coroa Então aqui você ainda Tem duas coroas Você tem 16 marchas Com esse Com esse Autos 315 Esse aqui é o Calcanhar de Aquiles Aqui gradativamente Você vai ter que trocar E vai ter que trocar tudo Você vai ter que trocar o câmbio Vai ter que trocar o cassete Que acho que é cassete Né? Porque eu vi lá Que é freehub E vai ter que trocar Também aqui Talvez trocar o pé de vela Então você vai ter um gasto maior Você vai ter um upgrade maior Pagando 5.199 Ok? Tirando isso O que eu coloquei aqui Da Trek Merlin Rodas Bontreg Isso é muito bom Essa Pessoal anota aí Aqui Isso aqui é um ponto importante Isso aqui é um ponto importante Do vídeo Tá? Esse aqui é um ponto importante Do vídeo Quando você compra Uma Specialized Uma Trek Você tem algumas Algumas coisas legais Que são Guidão Mesa Canote Banco Tudo isso Tudo isso é de boa qualidade E isso é caro Se você faz questão Disso Isso é caro Eu não faço questão Disso Eu faço questão Do essencial Eu vou logo Pra mistura Né? Eu deixo arroz e feijão Pra depois Quando eu vou comer fora Então eu deixo a mistura De lado Tá bom? Só pra vocês entenderem Então a parte de De roda Bacana Freios Trector 270 Não conheço Nunca usei Mas ele é um de entrada Óbvio que eu iria No MT200 Então Freio Trector É Cabeamento interno Aqui Como vocês podem ver E aí pessoal Agora vamos pra Specializing Que Diga-se de passagem Esse quadro da Rockhopper Aqui tá bem interessante E é aqui que as importadas Tem força Então um quadro Com uma geometria Incrível É a Toda a tendência Dessa bike Aqui De uma caixa de direção Bem aberta De Um triângulo traseiro Bem inovador Com 440 Quase a mesma medida Das Epic Com um rack maior Um alcance aqui maior Um entre-eixos maior Faz com que essa bike Seja uma bike típica Pra gente aqui Pra esses estradões Um pouco de dificuldade Às vezes Umas decidonas Assim mais longas E mais íngremes Boa de subida Né Eu já andei nessa bike Aqui Acho ela muito boa Esse quadro aqui É bem bacana Não andei na 2021 Então Isso é um elemento Importante Né Então você ter uma bike É Com essa qualidade Mas aqui no site Tem poucas especificações Então quando você compra Essa Specializing Rockhopper Você vai comprar Um quadro Muito bom Você vai comprar Esses componentes Da Specializing Canote Banco Avanço Mesa Guidão E tal Pneus Rodas Muito bom Né Então você tem que ver Que é a prioridade Se você já quer A mistura Direto Que é o que Suspensão Relação Alimentos móveis De cubo Que eu não sei quais são Aqui Ou se você quer Tudo Tudo difícil Importado Tudo difícil Você ter tudo Com pouca grana Então ela custa Cinco mil e pouco Cinco e quinhentos E noventa Né Só que ela vai vir Com o que Ela vai vir Com Uma O freodisco Trecto 275 Né O freehub É o fórmula É o mesmo Lá do É o cubo Fórmula Né Da Treck É o K7 Sunrise 9 Tá Ela vem Quer ver o que mais Então ela vem aqui Ó Suspensão Assunto XCM29 Que é um pouco melhor Do que a XCT29 Eu já tive essa XCM aqui Ela é muito bacana Tá Mas é uma suspensão Fraca Né Pelo preço de 5,500 Né E ela tem O freio São os Trector Que eu não conheço Mas entre não conhecer Eu prefiro o MT200 Da Shimano O câmbio dianteiro É Autos E o câmbio traseiro É o Autos Já o RD 1200 Que é um pouco melhor Do que é o Treck Esse 1200 aqui Ele já tem tecnologia Do alívio Na verdade Né Não do Deore Que não é Shadow Mas esse Autos Aqui Ele é bem bacana Ele é bem parecido Com os Alívios Eu já tive Desses Alívios Aqui Tá Então a gente Tem aqui É uma bicicleta De 18 velocidades Com um grupo Shimano Autos M200 É bem suficiente Mas pelo valor Da bike É aquela coisa Você tá pagando 5500 Pela marca Pelo quadro Pelos componentes Ok A parte de A parte de equipamento Assim Transmissão Essas coisas aqui Ela Claro que tá abaixo Mas seria suficiente Cassete Sunhage 9 1136 Bem pessoal Agora sim A gente vai Para as nacionais Tá Com aquela Tentando entender Essa relação De status De qualidade E tudo mais Então a gente Tem aqui A Oji 7.1 Ela foi escolhida Porque o preço Dela aqui Sugerido Ele tá 4798 É uma bike Muito honesta Muito honesta mesmo Eu já tive Bike Oji Tem vídeo no canal Aí falando disso Ela foi muito boa Pra mim Eu tive uma 7.0 Girei bastante Mexi nos componentes Dela Fiz uns upgrades Nela Suspensão Coloquei Deore Mexi nela Mas o resto Foi muito bom E a gente vai perceber Aqui uma coisa interessante É aquela carinha Oji Né Geometria desse quadro É bem desatualizado É um quadro Meio que É um modelo Já que gira Em muitos outros quadros Aí Então Mas o cabeamento Já é interno Tá Deixa eu ver Se ele é tapered Eu não lembro É um alumínio 661 O novo Top Tube O tubo de selinho Agora 34.9 Ela tem Tapered O Head Tube Oversize A minha KHS tem Também Desde 2015 E ela tem Ele quis insinuar Aqui que ele tem Uma nova geometria Né Que esse Top Tube Aqui Ele tem uma Ele fala de uma tal De tubo inferior Snake Que é isso aqui Esse triângulo Esse triângulo Esse triângulo Inferior Você pode ver Que esse triângulo Ele faz o chamado Desnível A gente vai ter que fazer Uma discussão um dia Qualquer no canal Sobre geometria Né Mas essa geometria Desse quadro Ela é antiga Mas ela é muito boa Para estradão O entre-eixos dela É um tamanho bacana Tá bom Então assim Não há geometria Atualizada Não é um quadro Que tem Eixo bust Não é um quadro Que tem Uma material Especial Uma pintura especial A pintura da OG Ela é um pouco problemática Então é tudo aquilo Pacote de uma bike nacional Mas ela tem O cabeamento interno E é tapered Tá Agora O que que isso O que que essa bike tem E claro Outro ponto Ela não vai ter Um canote Um banco Um guidão Uma mesa Esse cockpit E esses componentes Aqui Básicos Que a track E a Specialized Vai trazer pra você Agora Se você for na mistura Na mistura Na carne No bife Na batata frita Será o que Você vai ver Que o eixo de transmissão dela E a parte de roda Também bacana Essa Lex Rims Ela é resistente E a suspensão Essa parte aqui Equipa muito bem Essa bike hoje Então ela é equipada Pra vocês terem uma ideia Com uma RockShox RockShox Jude Que já é uma suspensão Bem bacana Pra você começar Pelos 4798 Mas muito bacana Mesmo Ela vem Com esses Esses cubos Essas rodas E as rodas Os aros E esses cubos TX 505 São muito indestrutíveis Muito bom Você vai poder rodar Com tranquilidade Bastante tempo Tá E ela vem Com um misto De Deore Alívio Então isso é bem legal Então você vai ter Aí muita resistência Então você vai ter O câmbio dianteiro Alívio Ela é 18 marchas Duas dianteiras E 9 traseiras A frente Alívio E atrás A gente vai ter O Deore O 592 O que eu tenho a dizer Sobre esse câmbio aqui Um câmbio indestrutível Tá Ele vai te dar Muito 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 Muitos pedais Por muito tempo Você vai ter dificuldade De fazer o upgrade Nesse conjunto Para uma coroa Tá Que eu vou explicar Mais a frente Na Sense Rock Evo Tá Aqui você vai ter Mais dificuldade Porque esse câmbio Aqui ele é de 9 velocidades O ideal seria de 10 Para você eliminar A coroa dianteira Ok Para você ter 10 velocidades Nesse caso aqui O upgrade Fica um pouco mais difícil Mas o bacana É que isso aqui É muito robusto Esse Deore aqui O 592 Eu tive o 615 Tem vídeo no canal aí Eu tive o 615 Que dá para fazer De 10 velocidades Né Mas você já tem 18 velocidades Numa configuração Bem bacana Porque o K7 aqui Ele é de 11,36 Com 36,22 Então ele é bem Completo Essa gama aqui Mas vai ter aquela Dificuldade de ter duas Um câmbio dianteiro Que sempre dá Uma atrapalhada Tá bom Então a gente Está falando de uma bike Muito honesta Por um preço Muito bacana Você vai pegar Essa bike E vai vir já Com um pacote De Um pacote De 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 Componentes Transmissão E suspensão Com muito boa qualidade Claro que você não vai ter O status Da marca Track Da marca E da marca Specialized Tá Beleza para hoje Agora vamos para a Sense A Sense Está vindo com um pacote De De componentes Assim Bem Forte Bem bacana Com uma pimenta No quadro Com uma geometria Bem mais atualizada Coisa que a hoje Não tem Então já Essa Rock Evo Ela é uma bike Esteticamente Eu não acho ela tão bonita Esse tubo circular Eu não curto muito Eu gosto dele mais chapado Mas ela é uma bike Que já está Inclusive Tem até na foto Irregular Esse banco Estou achando Que está muito empinado Bem Mas o legal disso aqui É o seguinte Essa bike Ela é muito honesta Para o que ela traz Então por quê? Porque ela já vai trazer Aqui O acabamento Desses quadros da Sense Estão bem bacana Geometria está bem bacana Também Tá E Então ela é Talvez o quadro Brasileiro Hoje Assim como os da Soul Que tem um smofing O da Soul Também tem um acabamento Muito legal Eu acho que talvez Seria hoje Um dos quadros Mais legais Mais agressivos Para a gente poder Chegar perto Da tecnologia Das importadas Ela não é tapered Mas a geometria Dela é bacana Acabeamento interno Ela também não é boost Mas pelo preço dela De 4 mil Quase 5 mil Eu não sei Isso aqui é preço sugerido Aqui Vai saber como Como o logista Está fazendo Só que o pacote De componentes dela É muito bacana Então por que Ela já vem com a Suspensão RockShox RockShox Jude TK Que eu já não preciso nem falar Que você tem uma diferença Muito grande Da Sun Toys A gente está falando De uma suspensão Intermediária Baixa Médio-baixa Que seria Supriria muito Tudo que você for fazer Muito acima Das suas expectativas E um Cru O freio O MT200 Suficiente Eu sempre digo MT200 É a fórmula De sucesso Não tem erro E também Legal Que ela já vem Com Deore De 20 E qual a vantagem Desse Deore De 20 Vamos ver as especificações Aqui Esse Deore Ele tem uma vantagem Muito legal Como ele é de 20 velocidades Então ele vai puxar 10 Ele tem 10 Cogs lá atrás Você vai poder É Ó O câmbio traseiro Aqui ó Shimano Deore 4120 Ele já é Shadow Isso é muito importante Para a gente De repente Pegar um decidão Cheio de pedra E esse câmbio Fica batendo Batendo Então esse câmbio É muito suficiente Ele é de 10 velocidades Ele vai permitir Que você faça o upgrade E tire o câmbio dianteiro Que é um M4100 Também Você pode tirar o câmbio dianteiro Colocar uma coroa 32 Porque o seu cassete Dessa Rock Evo aqui Ele é 11,42 Então se você pegar Bastante estradão Não for um cara aí Morar em Minas Serras aí demais E precisar do 50 Eu praticamente Vou ser sincero pessoal Uso muito pouco 50 Viu Então eu basicamente Uso muito Muito, muito O 32 Você coloca uma coroinha 32 Tira na frente Esses câmbios dianteiros Você vai ter aqui Um K7 11,42 Suficiente Com uma coroinha 32 na frente Esse câmbio Vai puxar Gostoso Vai puxar As 10 velocidades Então Esse aqui Seria Para você Já pegar a bike E sair Para um pedal Aqui Está perfeito A suspensão Muito parecida A Oji E ela Estão compartilhando Mesmo freio Mesmo suspensão Está compartilhando Aí a parte da transmissão Essa aqui Está mais evoluída E aqui tem uma vantagem Pessoal Que é o movimento central BB52 Que para mim É um ícone Um tanque de guerra É um motor Do Corolla Brede Ok? Esse aqui é um motor Do Corolla Brede Então a bike é bonita Uma bike bacana Vocês viram aqui A Rock Sense Evo Com suspensão Jude Rockshock Jude TK Bem suficiente Tá? Agora vem a questão De roda Rodas da Sense Eu não sei Não sei se são Boas Nunca andei Nunca testei Nunca avaliei Só na teoria Mas em matéria De geometria E aí ela talvez Seria escolhida Em relação a Oji E agora eu vou falar Vamos ver O que eu acho Dessa questão De pegar uma bike Importada Mais pelada E uma bike Nacional Mais equipada Vamos embora Dar o parecer final aqui Bem pessoal Depois de vocês virem Aí ficou um pouco Longo o vídeo Mas sendo objetivo A gente tem de um lado Bikes importadas Usando a faixa De 5 mil reais Passou um pouquinho 5.500 4.900 Mas tudo nessa faixa De 5 mil As bikes Importadas De um lado Que naturalmente Tem quadros E alguns componentes Melhores Mas a parte De transmissão E suspensão Um pouco inferiores E as bikes Nacionais Que elas tem Naturalmente Uma tecnologia Um pouco menor Um status Também um pouco menor Mas componentes Essenciais Como transmissão E suspensão Um pouco melhores Compensando aí Então nesse equilíbrio De forças Entre as bikes Nacionais E as bikes Importadas Na faixa De 5 mil reais Eu opto Pela seguinte Posição Se é a tua Primeira bike Se tu está vindo De uma bike Bem simples E gostou De pedalar E quer mais E precisa Pedalar longe Precisa pedalar Em locais Que exijam Um pouco mais De confiança E exige Um upgrade Não tão rápido Porque 5.500 Não é tão barato Eu iria Nas nacionais Eu iria Nas nacionais Com mais equipadas Então eu iria Na Rock Evo Porque ela já Me permitiria Fazer um upgrade Naquele Deore Ali Tá Ele já é o 4.100 Então ele de repente Já puxa 10 velocidades Com 11.42 Eu já teria Uma coroa na frente Eu iria nela Porque a suspensão É uma RockShox Jude E ela já Tá com uma Geometriazinha bacana E depois eu iria Na OJ Também Ter um conjunto De transmissão Bacana Ter um conjunto De suspensão Ali bacana O quadro Não Tem menos status E tudo mais Ok E aí Agora Se No meu caso Que eu já tenho Uma bike Que é a minha KHS azul Que eu já precisaria Atualizar o meu quadro No meu caso Já tendo Minha bicicleta em casa Eu compraria A RockHopper Eu pegaria o quadro Da RockHopper E passaria Os meus componentes Pra ela Ok Inclusive eu tenho Um freio 6100 Deore Guardadinho Pra fazer isso Mas porque eu já tenho Os componentes confiáveis Pra mim Tem rodas que são confiáveis Pra mim Com cubos Eu tenho movimento central Confiável E tudo mais Ok Então O fiel da balança é Se for a tua primeira bike Que você quer evoluir Pra fazer pedais Confiáveis A gente não está falando Só de performance A gente está falando Claro Melhorar a sua performance Mas também confiáveis Robustos Que você possa fazer Pedais de 100km Cento e poucos Sozinho Às vezes Você precisa de segurança Eu iria nas nacionais Mais equipadas Mas se fosse pra fazer Pra igual Eu que já tenho Uma bike ali Que está precisando De atualização Eu compraria esse quadro Eu compraria esse quadro Rock Hooper Eu compraria a bike Rock Hooper De repente Pegaria os componentes dela Montaria num quadro Mais barato E usaria esse quadro No que eu tenho aqui em casa Ok Bem Espero que tenha servido o vídeo É uma discussão Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Ok Aqui é o canal Pedal Sem Compromisso Aqui quem vos fala É o Romulo Bons pedais pra vocês Se inscrevam no nosso canal E até o próximo vídeo